Queridos amigos e irmãos, nós estamos continuando a ler e a refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do amor. O Papa Francisco afirma que não fazem bem certas fantasias sobre um amor idílico e perfeito, privando assim de todo o estímulo para crescer. Uma ideia celestial do amor terreno esquece que o melhor ainda não foi alcançado, o vinho sazonado com o tempo. Não existem as famílias perfeitas que a publicidade falaciosa e consumista nos propõe. Nelas não passam os anos, não existe a doença, a tribulação nem a morte. A publicidade consumista mostra uma realidade ilusória que não tem nada a ver com a realidade que devem enfrentar no dia a dia os pais e as mães de família. É mais saudável aceitar com realismo os limites, os desafios e as imperfeições e dar ouvido ao apelo para crescer juntos, fazer amadurecer o amor e cultivar a solidez da união. E o diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar, mas requer uma longa e diligente aprendizagem. Homens e mulheres adultos e jovens têm maneiras diversas de comunicar, usam linguagens diferentes, regem-se por códigos distintos. O modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores podem condicionar a comunicação. Além disso, é sempre necessário cultivar algumas atitudes que são expressão de amor e tornam possível o diálogo autêntico. Antes de tudo, reservar tempo, tempo de qualidade, que permita escutar com paciência e atenção, até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava de comunicar. Isto requer a acese de não começar a falar antes do momento apropriado. Em vez de começar a dar opiniões ou conselhos, é preciso assegurar-se de ter escutado tudo o que o outro tem necessidade de dizer. Isto implica fazer silêncio interior, para escutar sem ruídos no coração e na mente. Despojar-se das pressas, por de lado as próprias necessidades e urgências. Dar espaço. Muitas vezes, um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas, mas precisa ser ouvido. Tem de sentir que se aprendeu a sua mágoa, a sua desilusão, o seu medo, a sua ira, a sua esperança, o seu sonho. Todavia, é frequente ouvir estes quexumes. Não me ouve. E quando parece que o faz, na realidade está a pensar noutra coisa. Falo-lhe e tenho a sensação de que está à espera que acabe de vez. Quando lhe falo, tenta mudar de assunto ou dá-me respostas rápidas para encerrar a conversa. Precisamos desenvolver o hábito de dar real importância ao outro. Trata-se de dar valor à sua pessoa. Reconhecer que tem direito de existir, pensar de maneira autônoma e ser feliz. É preciso nunca subestimar aquilo que diz ou reivindica, ainda que seja necessário exprimir o meu ponto de vista. A tudo isto, subjaz a convicção de que todos têm algo para dar, pois têm outra experiência de vida, olham de outro ponto de vista, desenvolveram outras preocupações e possuem outras capacidades e intuições. É possível reconhecer a verdade do outro, a importância das suas preocupações mais profundas e a motivação de fundo do que diz, inclusive das palavras agressivas. Para isso, é preciso colocar-se no seu lugar e interpretar a profundidade do seu coração, individuar o que o apaixona e tomar essa paixão como ponto de partida para aprofundar o diálogo. É preciso amplitude mental para não se encerrar obsessivamente em umas poucas ideias. E flexibilidade para poder modificar ou completar as próprias opiniões. É possível que, do meu pensamento e do pensamento do outro, possa surgir uma nova síntese que nos enriqueça a ambos. A unidade a que temos de aspirar não é uniformidade, mas uma unidade na diversidade ou uma diversidade reconciliada. Neste estilo enriquecedor de comunhão fraterna, seres diferentes encontram-se, respeitam-se e apreciam-se, mas sempre mantendo distintos matizes e assentos que enriquecem o bem comum. Temos de nos libertar da obrigação de ser iguais. Também é necessária sagacidade para divertir a tempo eventuais interferências, a fim de que não destruam um processo de diálogo. Por exemplo, reconhecer os maus sentimentos que poderiam surgir e relativizá-los para não prejudicarem a comunicação. É importante a capacidade de expressar aquilo que se sente, sem ferir. Utilizar uma linguagem e um modo de falar que possam ser mais facilmente aceites ou tolerados pelo outro, embora o conteúdo seja exigente. Expor as próprias críticas, mas sem descarregar a ira como uma forma de vingança. E evitar uma linguagem moralizante que procure apenas agredir, ironizar, culpar, ferir. Há tantas discussões no casal que não são por questões muito graves. Às vezes trata-se de pequenas coisas, pouco relevantes. Mas o que altera os ânimos é o modo de as dizer ou a atitude que se assume no diálogo. É preciso também ter gestos de solicitude pelo outro e ter demonstrações de carinho. O amor supera as piores barreiras. Quando se pode amar alguém ou quando nos sentimos amados por essa pessoa, nós conseguimos entender melhor o que ela quer exprimir e fazer-nos compreender. É preciso superar a fragilidade que nos leva a temer o outro como se fosse um concorrente. É muito importante fundar a própria segurança em opções profundas, convicções e valores. E não no desejo de ganhar uma discussão ou no fato de nos darem razão. Precisamos reconhecer que, para ser profícuo o diálogo, deve ter algo para se dizer. É isto requer uma riqueza interior que se alimenta com a leitura, a reflexão pessoal, a oração e a abertura à sociedade. Caso contrário, a conversa torna-se aborrecida e inconsistente. Quando cada um dos cônjuges não cultiva o próprio espírito e não há uma variedade de relações com outras pessoas, a vida familiar fica frustrada e o diálogo empobrecido. O Conselho Vaticano II ensinou que este amor conjugal compreende o bem de toda pessoa e, por conseguinte, pode conferir especial dignidade às manifestações do corpo e do espírito, ennobrecendo-as como elementos e sinais peculiares do amor conjugal. Deve haver qualquer motivo para um amor sem prazer nem paixão se revelar insuficiente a simbolizar a união do coração humano com Deus. Todos os místicos afirmaram que o amor sobrenatural e o amor celeste encontram os símbolos que procuram mais no amor matrimonial do que na amizade, no sentimento filial ou na dedicação a uma causa. E o motivo encontra-se precisamente na sua totalidade. Isso iremos refletir no próximo encontro e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.